Oi gente, tudo bem? Eu ia fazer um spa day, só que eu lembrei que a moda agora é o tal do banho premium Que é o que? Eu fiquei tentando entender qual é a diferença do spa day e do banho premium E eu descobri que no banho premium são coisas que você faz dentro do banho Não me diga Cuidar do cabelo e do corpo E tem até produtos específicos que as pessoas usam Tá maior trend lá no TikTok, né? Ainda não vi muita gente fazendo no YouTube, mas eu vou fazer E é o que? Você separa os produtos É isso que eu vou fazer Eu separei esses daqui da Vult, que inclusive eu vou fazer um trabalho com eles E aí eu quero usar com vocês Que é essa linha liso profundo Então a gente vai usar o shampoo, condicionador, a máscara e o livinho, ó É uma máscara alinhadora De corpo, ainda não vi o que eu vou pegar Bora lá pegar comigo O pessoal bota até numa cestinha, mas eu não tenho uma cestinha aqui em cima Vai ser na sacola Nossa, que vai rasgar a sacola Ah, não sei onde eu vou botar, gente É só pra levar pro banheiro No banho premium não tem coisa de máscara de rosto Eu não vejo o pessoal fazendo, é mais cabelo e corpo Então tem o que? Tem esfoliante corporal Tá aqui Vamos pegar Vou pegar esse esfoliante da Sephora Tem sabonete líquido, eu vou usar o sabonete líquido Que tá lá no meu outro box Isso aqui, gente Tá feio isso, né? Usam óleo corporal também Eu vou pegar esse daqui, óleo em creme Vocês falaram no outro vídeo que eu usei demais Eu vou usar de menos agora, gente Na verdade eu peguei o que tinha caído na minha mão, né? Por isso que eu fiquei meio abarrotada de óleo Mas eu vou usar menos, juro Gente, eu descobri que tem até checklist do banho premium Só porque eu falei que ia gravar começou um negócio com esse barulho aqui irritante, cara Eu vou ter que acender uma vela aqui e fingir que eu tô relaxando Aí eles falam, acendo uma vela, coloco uma música Eu não posso botar a música porque eu tô gravando Ou seja, é um banho premium fake que eu vou fazer Caiu um monte de cera no chão Meu Deus! Calma aí, será que eu consigo acender assim? Virou um monte de cera no chão Caraca, eu vou ter que raspar, gente Olha a cagada que ficou o chão Banho premium da realidade É isso que acontece Sabe o que eu queria agora? Aquele negocinho de luz Que faz assim, que fica fazendo movimentos Só que o meu não quer acender de jeito nenhum Então não tem o complemento do banho premium Até tirei lá do meu outro banheiro Porque ele funcionava Agora parou Não sei o que que rolou Vou usar esse shampoo aqui da Vult Liso profundo Hum, cheiroso Não é cheiro doce Vocês sabiam que eles tinham lançado linha pro cabelo? Ele faz uma espuma bem macia Nossa, o cheiro é muito bom E aí ele tem aminoácidos Meu Deus! Calma aí, eu não tô conseguindo abrir o olho Que fiasco Esse banho premium Calma aí Como é que eu vou limpar? Se eu tô conseguindo abrir Aqui diz que ele tem aminoácidos de arroz e pitoceramidas Tecnologia HD, ação profunda, fiofíria, vegano Agora vamos usar a máscara A que diz que bloqueia o frio e desmaia e sela os fios Hum, é cheirosa Mas ela tem um cheiro diferente do shampoo Vou pegar com meus lentes É uma máscara consistente Ó, não tanto Tem umas que são mais Ela é consistente, mas ao mesmo tempo ela não é tão grossa Diferente O pessoal inventa cada coisa, né? Banho premium Aí eu que sou millennial Tenho que ficar, né? Acompanhando essa geração Z Me sentindo uma idosa Vamos ver quanto tempo essa máscara tem que ficar aqui 3 a 5 minutos Gosto Aí o que eu vou fazer nesse tempo? Vou depilar meu subaco Geralmente eu depilo com cera Só que às vezes eu dou a louca E começo a depilar com gilete Não é certo fazer isso, tá? Não indico você ficar intercalando Eu nem gosto, na realidade, de ficar usando gilete Isso daqui é qual? É a Venus Porque eu acho que cresce muito rápido E com cera demora Batendo gilete no box Quem usa esse termo? Deixa eu ver se eu preciso depilar minhas pernas Eu vou passar só na meia perna, né, gente? Geralmente eu não depilo a coxa, não Depende do estado dela Mas eu não gosto muito de depilar a coxa, não Eu quase não tenho pelo nas coxas Minha mãe, então, cara Minha mãe quase não tem pelo de verdade É bizarro Parece que ela já veio depilada na perna Gente, eu odeio quando eu depilo Aí depois eu vou sair E eu olho e tenho uma listra de pio assim, ó Que a gente esqueceu de passar o gilete A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Agora, condicionador Aqui é sem sal, ó Condicionador, shampoo também? Também Eu li assim, sem sal Eu lembro de quando meu cabelo ficou elástico Condicionador é bem consistente Quando meu cabelo ficou elástico Na época que eu tinha o cabelo vermelho e fiquei loura Eu só usava o produto sem sal Gente, foi uma luta pra recuperar meu cabelo A minha mãe fazia massagem nele todos os dias Eu ficava de touca Cara, eu ia pra escola Me dava vontade de chorar Foi horrível Enquanto o condicionador fica aqui Eu vou passar o... Peraí, gente Cadê o... Cadê a espolhadora? Ah, tá em cima da flor Vou passar esse esfoliante aqui, ó Que é da Sephora Ele tem o cheiro de flor de algodão Gente, é muito bom Aplique o produto na pele úmida e massageie Olha a textura dele É tipo um gelzinho, ó E ele é um esfoliante mais grossinho Você sente os grânulos dele Na verdade, eu acho que isso daqui Não são nem grânulos São... É extrato de alguma coisa Porque não é uma bolinha certinha Isso daqui deve ser extrato de... Pra ser casca ou semente De alguma coisa Eu não tô conseguindo ler Porque tá com adesivo em cima Queria comprar aquelas luvas esfoliantes Sabe? Agora, gente... Gente, isso daqui era pra ter passado Antes do esfoliante, né? Era o sabonete Esse sabonete aqui também De lá, da Sephora E ele vira uma espuma Então você pode jogar também na banheira Se você tiver No caso, não tem Cara, o cheiro dele Também é muito bom Olha só Olha ali, ó Ele mistura com água E faz uma espuma Então você pode usar tanto no chuveiro Quanto... Quanto na banheira Cheirosíssima, tá, querida? Só loja de banho que eu não tenho Vocês usam, gente? O de banho eu não tenho, não Eu tenho esse sabonete íntimo aqui Do Bote Não é sempre que eu uso ele, tá? Não uso todos os dias, não Não vou mostrar passando, né? Dá licença Ai, pai, para Meu cabelo deu uma secada Porque eu fui comer Agora eu vou passar o Alivim Esse Alivim... Eu tava lendo aqui Sobre essa linha, né? E aí diz que ela é uma linha reparadora Ela tem aminoácidos O Alivim tem proteção térmica Proteção V E ajuda na aparência das pontas duplas Gente, o cheiro dela é floral É muito gostosinho Hum... É um Alivim mais consistente, ó Eu tive que passar uma base E um pó no rosto Ainda vou fazer minha maquiagem Porque eu vou gravar É uma correria hoje Enquanto eu tava comendo Eu tava fazendo roteiro Isso é loucura Achei que tá deixando meu cabelo brilhoso, hein? Ainda não secou completamente Vou passar desodorante Vou usar esse daqui Esse Que é do Boticário também Eu gosto do cheiro dele Eu não sou muito fã de desodorante Assim, de espirrar Mas eu acho que é costume, sabia? Porque a minha mãe usa muito desodorante colombo Eu quero me arrumar Pra dar tempo de eu fazer as coisas Porque eu acho que eu vou na aula de fit dance Da academia hoje Eu não vou na musculação, não Cara, o que aconteceu com esse rótulo aqui? Eu acho que caiu água, ó Ele tá saindo Vou pegar bem pouco Igual vocês falaram Ó, só isso É bom que esse daqui você não precisa usar óleo e creme Porque já tem os dois em um só Geralmente o pessoal gosta de misturar, né? Ah, vou dar um feedback sobre a duração dessa linha Eu achei que o cheiro não durou muito, tá? Tipo, eu fui dormir outro dia cheirosa Mas eu acordei e senti que tava bem fraquinho Porém, é exatamente assim que eu gosto, gente Porque se eu ficar muito tempo com o cheiro ali no meu nariz Uma coisa bem forte Eu fico com dor de cabeça Então assim, eu sei que tem gente que não gosta Que gosta que o cheiro fique forte o tempo inteiro Eu não gosto Realmente vocês têm razão Acho que eu tinha passado demais no vídeo da resenha No vídeo da resenha não No vídeo do teste, né? Agora eu não tô tão oleosa Mas, gente, mas fica Esse daqui é um óleo em creme, não adianta Agora, cadê? É bom Gente, eu vou misturar, não tô nem aí Eu vou passar o Body Splash aqui da GQT Gente, esse Body Splash é muito bom É de chocolate Nem ligo Ah, misturou, misturei Hum, olha só que delícia Vontade de me lober É isso, o banho premium Eu acho que é Tem até, como é que fala? Guia do banho premium que eu vi Mas pelo que eu entendi é isso A parte que você faz no banho Eu só passo um hidratante labial aqui Gente, aqui, vou usar meu Oli Piais Esse daqui Ele fica ali na minha mesinha de cabeceira Já tá até acabando É um dos meus favoritos, sabia? Eu acho que hidrata bem a boca E é prática de passar Dá vontade de ficar passando o tempo inteiro Que ele dá aquele fresquinho na boca Conta aí qual é o seu hidratante labial favorito Que inclusive eu tenho vício em Hidratantes corporal e hidratantes labial São coisas que eu gosto muito Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo Pra mostrar a minha coleção Se vocês querem Bom, gente Esse foi meu banho premium, né? Que é um banho incrementado Acho que eu entendi certo, ou não? Quem é da geração Z, me explica, por favor Porque eu não sei se eu tô nessa faixa etária de entender É isso, gente Deixa o seu like Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo